Eu terminei minha formação em urologia no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, sendo que eu concluí dois anos em cirurgia geral e três anos em urologia. Terminei essa formação em janeiro de 1996 e decidi me dedicar a uma área de concentração. Essa área de concentração que eu escolhi desde 1996, quando eu terminei a residência médica, foi na cirurgia peniana. Por que eu escolhi essa área? Me interessei devido a um desafio em relação às soluções que podiam ser dadas para a fibrose no pênis. Com esse desafio, eu, na época, solicitei ao professor titular de urologia, professor Samir Arapi, que eu pudesse criar um ambulatório somente da doença de perronim no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo. E, por confiança que ele sempre teve no meu trabalho, ele permitiu que eu criasse esse ambulatório específico para estudar a doença de perronim, a fibrose adquirida no pênis. Comecei esse ambulatório em 1998 e me dediquei como médico voluntário. Era a minha contribuição que eu fiquei oito anos e meio dedicado na Universidade de São Paulo, exclusivamente no tratamento da doença de perronim, ou seja, da fibrose adquirida no pênis. Em conformidade e apoio, irrestrito, o professor Samir Arapi, professor titular de urologia da USP. Nesse ambulatório, eu criei projetos de pesquisas e esse projeto de pesquisa foi motivo de minha defesa de doutorado. Ser doutor em medicina não basta formar em medicina, não basta fazer residência médica, precisa fazer e defender uma tese. Aí sim, você efetivamente tem o título de doutor na essência da palavra, após a defesa de uma tese de doutorado. Foi isso que fiz e esse estudo se concentrou na doença de perronim. Não foi o estudo que eu fiz sobre próstata, sobre cálculo renal e aí poderia ser defendido uma tese, mas não era a área de concentração. Ou seja, o meu foco que eu me dedico e me dediquei na cirurgia peniana veio de encontro à minha tese de doutoramento sobre a doença de perronim. E nessa tese de doutoramento, todas as técnicas já e métodos já desenvolvidos para o tratamento da doença de perronim, elas não tinham uma tendência a uma padronização, a uma melhoria das aplicações e técnicas já existentes. A minha contribuição com a minha tese de doutorado, focado na doença de perronim, porque não adianta fazer uma tese de doutorado em próstata e falar que é especializada em perronim, por exemplo. Aqui eu me dediquei em perronim, em cirurgia peniana e foi minha tese de doutoramento na cirurgia peniana, na doença de perronim. E qual foi minha contribuição? Foi uma contribuição em aplicar os princípios geométricos na correção da curvatura peniana ou do afinamento peniano. Eu me apoiei em conceitos matemáticos, de engenheiros, de arquitetos, dos conhecimentos matemáticos que ainda, geometria, que ainda fazia parte da minha cultura, não só médica, mas geral. E eu fui estudar a fundo e aplicar esses princípios geométricos para quê? Para fazer o corte no local mais preciso, para se definir a cirurgia baseada em cada deformidade. Porque cada paciente tem uma deformidade, tem um grau de curvatura, pode ter ou não ter afinamento. A curvatura pode ser na base, pode ser no meio, pode ser na ponta. E o que que se determina as trecrans tradicionais? Que se façam cortes para retificar o pênis. Mas elas não definem aonde se faz esse corte. Não definem o tamanho do corte. É um corte só? São múltiplos cortes? O corte é na horizontal? O corte é na vertical? Então esses conceitos geométricos se baseiam. Se eu traçar uma linha reta, em qualquer estrutura curva, não necessariamente um pênis, mas aqui eu estou me referindo a um pênis, uma linha reta, ele passa a mostrar onde ele começa a curvar quando essa reta não mais toca o pênis. Então ele começa a curvar aqui. Aqui é a mesma coisa, ele começa a curvar aqui. Então eu calculo a diferença do lado longo, a diferença do curto, calculo o quanto que eu tenho que esticar o curto para deixar o tamanho do longo e defino se é uma incisão única, se é incisão múltipla, aonde é essa incisão, se vai utilizar enxerto ou não. Então o objetivo, a minha contribuição na correção da doença de Perroni é a aplicação de conceitos matemáticos, tangentes, bissetriz, o quanto eu preciso alongar o lado curto para deixar o tamanho do longo e assim eu aplicar as técnicas já existentes, mas com uma metodologia diferente, método este que recebe o apoio de conhecimentos matemáticos, conhecimentos geométricos, que aplicados no pênis ereto, eu defino o melhor local, o tamanho da incisão, a direção da incisão e com isso aumenta a precisão da correção das deformidades pênianas. Esta é minha tese de doutoramento na Universidade de São Paulo, que é específica no tratamento cirúrgico da doença de Perroni. Então a técnica é focada no que eu contribuo e faço e me dedico hoje, é a doença de Perroni. Depois dessas publicações, os princípios geométricos, eles também são utilizados quando se vai colocar uma prótese num pênis com fibrose. Para se colocar uma prótese num pênis torto, afinado, não é só colocar a prótese, eu preciso corrigir as fibroses, alinhar o pênis, recuperar tamanho, recuperar calibre. Então esses procedimentos de recuperar tamanho e calibre, eles são chamados de manobras adjuvantes. Essas manobras adjuvantes, elas são amplamente aprovadas na medicina, nas sociedades médicas, urológicas, porém, elas não eram determinadas geometricamente. A minha contribuição foi trazer os mesmos conceitos geométricos aplicados na minha tese de doutoramento para as manobras adjuvantes, com o objetivo do quê? Alinhar o pênis, recuperar tamanho, recuperar calibre, definindo aonde eu faço incisões horizontais, aonde eu faço incisões verticais, e conhecendo com isso o conceito geométrico, o conceito matemático. Eu aplico esses conceitos para fazer o corte individualizado para cada paciente. Mas qual é essa individualização? Na deformidade, que cada um é diferente. Não são todos que têm a mesma curvatura, a curvatura no mesmo local, se tem afinamento, cada um tem um tamanho e calibre de pênis. Então, os princípios geométricos aumentam a precisão do corte, da incisão particularizada para cada caso. Essa foi minha contribuição, onde, com isso, eu pude expor para a comunidade médica nacional e internacional a minha contribuição, através de várias publicações. Vocês têm acesso no ResearchGate, das minhas contribuições de publicações. São 41 contribuições, específicas na fibrose, no manejo da deformidade peniana, nas manobras adjuvantes, na hora de colocar a prótese peniana. Então, são contribuições para melhorar as técnicas e manobras já existentes. São estratégias para melhorar o que já era aprovado. E, com isso, aumentar, então, a precisão. E, felizmente, eu tenho mais de 500 citações em artigos científicos da minha contribuição e mais de 20 mil pessoas que leram a minha contribuição científica. Geralmente são médicos ou na área de saúde para ler o artigo científico. Então, com isso, eu fui ganhando reconhecimento e, em 2019, eu fui convidado pela Associação Americana de Urologia na sessão plenária do Congresso, a sessão mais, uma das sessões mais valorizadas na plenária, onde mais de 6 mil urologistas participaram e eles votavam. E essa foi para um debate, um debate do sobrevivente, onde eu, não só eu, como 3 urologistas americanos participaram desse debate, para a melhor solução para um caso de curvatura de 90 graus, afinamento, disfunção erétil. Qual a melhor solução para ser dada para corrigir essa deformidade e se implantar a prótese peniana? E eu ganhei esse debate por 72% dos médicos na plenária que votavam no celular, elegeram a minha solução como a melhor solução para casos difíceis, como esse que foi dado. E isso foi uma emoção muito grande e pôde me confortar e apenas ratificar, confirmar, confirmar toda essa contribuição que ao longo desses praticamente 22 anos, desde 1998, que eu me dedico somente à doença de Perroni, à fibrose peniana adquirida. E isso foi extremamente importante na minha vida acadêmica e pessoal. Se você ainda tem dúvidas em relação aos princípios geométricos, sinta-se à vontade em colocá-las aqui abaixo. Será um prazer em respondê-las. Conte comigo. Estamos juntos.